Isso aí rapaziada, eu sou o André, instrutor de salto duplo aqui em Boituba na Queda Livre, paraquedismo. E eu vou saltar com o Bruno ali. E aí Bruno, preparado? Bora se jogar? E o resto da rapaziada aí que tá junto com você? Tão com medinho aí, ó cara. Tem que fazer essa falta de estar com medinho ali, velho. É, cara, é, velho. Olha que pálido. Seguinte, vamos levar esse cara aqui lá pra cima, jogar ele do avião igual um foguete de volta à terra. Bora curtir essa posição aí. Então é o seguinte, Bruno, vai deitar aqui de barriga pra baixo, de frente pra mim. Eu quero com a cadeira na porta. 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 Hit the spot with a new weapon Boots made by the Vichy, fresher than a reverend Bottles in the air, I don't even care It's a lifestyle, homie, you ain't never there You should get a load of me, a silver in the shows Slay to the city, master of the centerfold All I ask is my heart beats for the opposite sex This is my world bringing cameras, she stop and go, yes Hand it gravity and stop the jumping gradually And tell them we gon' dance until the reaper come and snatches me And my dream is to fly over the rainbows slow Ah, 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 ah And my dream is to fly over the rainbows slow Ah, 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 ah Oh my God What do we know, guys? Aê, bem vindo ao mundo da Queda Livre! Valeu, valeu, peruca! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que fica soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo. Eu não sei como é que eu fui de parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei com fé a graça, porque senão não posso e é muita adrenalina pra mim.